Garoto, por que você tá triste? Meu amigo e minha filha me traíram. Que horror, o que eles fizeram? Minha filha fugiu de casa, meu amigo me matou. Que coisa mais triste, mas olha que legal, eu posso ser sua amiga. Não adianta, eu sinto falta de um amigo. Não tem problema, eu posso me transformar. Espera um pouco que eu já volto. Ficou bom? Ficou mais ou menos. Agora somos amigos. Sem mentira e sem traição. Concordo. Saiba que eu sempre falo a verdade. Agora vamos fazer uma coisa de amigos. Que tal a gente jogar futebol? Não. Futebol é chato, vamos no salão de beleza? Isso não parece uma coisa de amigos. Se você for, eu te pago um sorvete. Tem razão, futebol é chato. E aí, como eu fiquei? Você ficou horrível. É por isso que seus amigos se abandonam. Olá, se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos. Se você ainda não te dá certo, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se.